Então, todo o volume nessa música aqui, né? Todo o volume. Ó, vou mostrar aqui pra vocês. Mais um vídeo de todo o volume, pra vocês ouvirem a sonoridade também, né? Então, vamos botar aqui. Eu vou botar os dois, todo o volume. Aqui onde ele vai estar na potência máxima. Aqui vai estar Z groove, né? Z groove, ó, vamos lá. Groove, ó, groove, ó. Z groove. Equalizador manual no máximo. Todo no máximo. No máximo. Surround e off, né? Porque surround é efeito sonoro. E não é ganho de grave, nem de médio, nem de agudo. Ó. Beleza, pessoal? Então, vou botar os dois, todo o volume aqui, lá, como eu fiz no outro vídeo. E vamos ouvir aí, né? Aqui a gente não está avaliando o número de RMS. É só como eu disse. É sonoridade de cada um. E mostrando o quanto é bom o Zux9. E também, o quanto também é bom o CL98. Que para uns aí dizem que é isso, que é lixão, que não presta nada. Vamos ouvir aqui. E vocês devem estar perguntando, para que isso, Davi? Para que isso? Para que que tu botou isso aí nos aparelhos? Sabe por que que eu estou colocando isso? O pessoal gosta muito de ter palavras na boca e tirar palavras minhas. Ou querer falar coisas que, às vezes, nem tem. Então, o que que acontece? O que que essas fraldas fazem aqui? Isso quer dizer que eu faço teste fraudado. Né? O Davi Detroit, ele faz teste fraudado. Para mim, os meus testes fraudados são assim. Beleza? Esse é o teste fraudado do Davi Detroit. Olha aqui, ó. Teste fraudado, ó. Está aí as fraldas, ó. Teste fraudado. Beleza? Bora lá para o teste fraudado, então. Vamos erguer tudo, não vou dar pausa, nem vou editar esse pedaço, porque senão vão dizer que eu mudei a equalização. Né? Vamos botar mais longe aí o teste fraudado, para nós aqui perceber, para ter uma amplitude melhor, porque se muito na frente, o microfone acaba distorcendo, né, pessoal? Então, o microfone muito na frente, ele vai distorcer. Então, bora lá para o teste fraudado. Gravando tudo certinho. Bora lá para o teste fraudado. Vamos botar aí. Vamos botar aí. C, L, Z, 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 Z Perceberam a diferença de sonoridade dos dois? Agora eu vou botar todo o volume, que eu já mostrei a sonoridade. Eu vou botar todo o volume. Começando pelo CL, todo o volume. Começando pelo CL, todo o volume. Começando pelo CL. 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 CL.